A torcida nos prestigia já em todos os jogos. Eu senti muita disposição de fazer um bom jogo e de repente fazer um gol e dedicar esse gol e a vitória à torcida por ser meu último jogo em casa. Mas, infelizmente, não foi possível, mas eu tenho a torcida guardada no meu coração, não só hoje, mas para o resto da minha vida. Hoje foi diferente dos outros dias porque foi para mim que eu falei a última apresentação em casa. Então, foi difícil de eu segurar a minha emoção. Eu achei que não fosse, de repente, chorar, mas foi muito forte. É o que eu falei, acho que o que eu procurei fazer nesses 11 anos aí, que eu tive presente com a torcida aí, mostra a importância deles, porque tudo foi pensando em agradá-los. Então, eles sabem que tem um carinho muito grande comigo e um respeito muito grande. Eu sei que isso também eles têm para comigo. Então, eu fico contente de poder ter terminado dessa maneira aqui, que eu terminei hoje, o que mostra o carinho e o carisma que a gente conquistou aí durante esse tempo todo. Amarao選手とともにここまで歩んできた藤山選手も,寂しさを隠しきれない様子でした. しかし,タイトルは逃してしまっても,まだ最終節,そして来月には天皇杯も待っています. 最後まで、アマラオ選手、そしてチームの勝利のために力強い応援をしていきましょう。 以上、FC東京ホットラインでした。この後は天気情報をお伝えします。